Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje nós vamos fazer esse lindo modelinho, muito, muito, muito fácil, como vocês viram na foto, super rápido, uma técnica maravilhosa, uma técnica maravilhosa e super fácil. Vamos então fazer, vamos lá, nós vamos fazer o tamanho, eu fiz aqui para um bebezinho recém-nascido, então eu vou fazer para um pezinho de 9 centímetros, certo? Bom, vamos começar. Para esse pezinho de 9 centímetros, nós vamos fazer agora a medida da largura do pezinho, então vamos fazer 5 centímetros, tá gente? 5 centímetros de correntinha. Para fazer os 5 centímetros, eu fiz 12 correntinhas com esse fio e com essa agulha, tá? Bom pessoal, chegando aqui, nós vamos agora fazer o seguinte, vamos fazer duas correntinhas a mais, você já segura aqui, olha, laçada na agulha, e aqui onde você segurou, que vai dar na terceira correntinha, você faz um ponto alto. Faz uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço outro ponto alto, formando assim um bezinho. Depois disso, nós vamos pular primeiro, segundo, no terceiro ponto, de novo, vamos fazer um bezinho. Vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, voltamos aqui no mesmo espaço, fazemos um ponto alto. Pulamos primeiro, segundo, na terceira correntinha, fazemos novamente um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazendo juntos até chegar aqui no final. Novamente, pulamos uma, duas, na terceira, fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Bem fácil, gente, bem fácil, mesmo se você for iniciante, você vai conseguir fazer. Aí aqui, gente, olha, eu vou já vir aqui para a última e faço um ponto alto apenas, tá? E pronto. E assim, olha, ficamos com esses pontinhos aqui. Vamos agora à próxima fileira. Vamos fazer duas correntinhas e vamos virar. Depois disso, vamos vir dentro desse bezinho e vamos fazer outro bezinho. Fazemos um ponto alto, uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Aí já pulo aqui para dentro do próximo bezinho e aqui dentro vou fazer um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. E mais uma vez, pulo para cá, para dentro e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ainda tenho aqui mais um bezinho e faço dentro dele um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Aí, gente, agora a gente finaliza a nossa fileirinha, olha, fazendo um ponto alto aqui nessas correntinhas, tá? Fazemos aqui nas correntinhas um ponto alto para finalizar a nossa fileirinha. E olha lá que bonitinho. Vamos agora fazer duas correntinhas. Fazemos duas correntinhas e viramos. Começamos tudo de novo. Aqui dentro faço de novo outro bezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aí, pessoal, vamos lá, ó. Aqui de novo, você repete, aqui de novo e aqui de novo. E aqui nesse último, nas correntinhas, na segunda correntinha, você faz um ponto alto. Assim como fizemos. Você vai repetir esse processo. Você vai repetir esse processo até você alcançar o tamanho do dobro do pé do bebê. Então, por exemplo, nós estamos fazendo nove centímetros, certo? Para um bebê de zero a um mês. Então, aqui eu vou trabalhar fazendo fileiras idas e vindas até completar 18 centímetros, tá bom? Que seria nove mais nove. Essa medida é a medida do calcanhar até os dedinhos do bebê, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos criar essa faixa, né? Vamos dizer que vai ser o sapatinho, que é como você viu na foto. Vamos lá. Eu volto já com você. Bom, pessoal, depois então que a gente terminou, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar aqui, mais ou menos assim, cinco centímetros. Cinco centímetros do lado de cá. E aqui no meio, oito centímetros. Essa parte do meio vai ser a parte da abertura do pezinho do bebê, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora costurar toda essa parte. Vamos costurar aqui e costurar toda a partezinha de baixo. Aí, depois, faremos essa parte aqui em cima. Pronto, gente. É bem simplesinho. Você vai colocar bem de frente, olha, para você. Bem certinho as duas laterais. E agora é só costurar. Vai pegar bem na pontinha aqui. E começamos a dar pontos de um lado e do outro, pegando as duas laçadas sempre, tá? E vamos começar a costura. Você vai costurar toda essa lateralzinha, como eu falei. Vai costurar toda a parte de baixo direto, tá? E depois, quando chegar lá no final da costura, eu volto com você. Sempre pegando as duas laçadinhas, tá, gente? Para não ficar buraco lá. Então, você vai costurar até aqui. Depois, vai costurar toda essa partezinha de baixo. E eu volto com vocês para a gente finalizar aqui. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Depois que a gente terminou as costuras, pode cortar, alinhavar seu fio. Bom, pessoal. Então, finalizando aqui, nós vamos agora passar por dentro desses pontos aqui de cima. E vamos alinhavando e fazendo zigue-zague até chegar lá no outro marcador. Certo? Um pedaço de fio sem ser muito grande. Não precisa ser muito grande. E vamos fazendo isso, alinhavar até aqui no outro marcador. E pronto, olha. Você coloca os dois fios na mesma direção. Agora aqui, nós vamos amarrar. Nós vamos, então, amarrar esse passo aqui. Ó. E pronto. Formamos, assim, a frente do nosso sapatinho. Aqui, nós vamos dar outro nozinho para prender bem. E agora, gente, é só a gente arrematar. Vamos virar para o lado certo o sapatinho. E vamos arrematar nosso ponto. Nossos fios. Olha que bonitinho. Ele é muito fácil de fazer. É um sapatinho muito rápido. E fica um resultado lindo, gente. Olha, pessoal. Que resultado bonitinho e rápido. Você tem um sapatinho rápido, um resultado bonito. E pode fazer das cores que você preferir. Aqui em cima, eu fiz uma fileirinha apenas com pontos baixos. Só para dar um realce mais bonitinho ainda no nosso sapatinho. Mas olha que bonitinho. Inclusive, aqui, você pode colocar, olha, um lacinho. Ou você pode colocar uma fitinha. Também fica muito bonito. E assim, você tem um sapatinho rápido. Você pode fazer para presentear o netinho. Ou a netinha que vai nascer. Pode fazer de várias cores, tá, gente? Vocês viram que é bem rápido e bem fácil. Gente, eu espero, então, que você tenha gostado de mais essa ideia aqui do canal. Se você gostou, já sabe. Compartilhe. Deixe seu like. E, principalmente, compartilhe para ajudar o canal. Bom, pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.